Eu posso encarar qualquer coisa, contanto que primeiro eu tenha tomado o meu café da manhã. Você realmente acredita que Deus é tudo de que você precisa? Quando meu casamento começou a declinar, comecei a comer cada vez mais. Sentimos-nos tentadas a preencher os espaços vazios em nossos corações com comida, família ou amigos, férias, hobbies ou compras. Eu sempre falo e confio em Deus, mas quando me sinto angustiada, só quero ir às compras. Quando não consigo o que quero, reclamo e critico. Da próxima vez que você se sentir angustiada, em vez de recorrer a esses outros meios, volte-se para Deus. No livro de Romanos, encontramos essa verdade surpreendente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. O que é isso? O que é nós? Obrigado.